Qual folha que vaga, sem rumo e sem vida, no espaço perdida sou eu a vagar? Qual chuva correndo, nos olhos do tempo, nos mares crescendo, sou eu a chorar? Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar? Qual mente que vai, aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito? Eu sou o consumo, de um sol sem calor, enfim, sou resumo, do riso e da dor. E o colho é a tristeza, em forma de flor, na paz da certeza, onde canta o amor? Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar? Qual mente que vai, aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito? Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar? Qual mente que vai, aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito? Qual folha que vaga, sem rumo e sem vida, no espaço perdida, sou eu a vagar? Qual chuva correndo, nos olhos do tempo, nos mares crescendo, sou eu a chorar? Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar? Qual mente que vai, aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito? Simpranto, não é um cérebro... A tradução era aquela pessoa que se enamora, josök insignia negativa, agora sete vazesse neste regaço. Legenda Adriana Zanotto